Uma ação da Polícia Federal destinada a impedir a atuação de casa de câmbio ilegal que funcionava em Governador Valadares foi deflagrada na manhã desta terça-feira. O nome dessa operação, Miguel Brás, é Decida. Você está de volta com esse assunto para a gente. Saulo, a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em um escritório de câmbio irregular e também nas residências dos suspeitos. Essa operação foi aqui em Governador Valadares e resultou na apreensão de cerca de R$ 50 mil, aparelhos celulares e computadores. Ainda segundo a Polícia Federal, outra operação revelou o elo entre o escritório e o crime de migração ilegal para os Estados Unidos. Os dólares eram fornecidos pela casa de câmbio e utilizados pelos migrantes que chegavam ao México. Tudo isso como parte para pagar as despesas da travessia pela fronteira. Em especial, as quadrilhas mexicanas que atuavam nos aeroportos e também os guias no deserto, mais conhecidos como coiotes. Portanto, Saulo, a Polícia Federal ainda reforça que está previsto que o câmbio ilegal, ou seja, o câmbio sem autorização, há uma pena prevista de um a quatro anos de prisão. As investigações continuam. Saulo? Ok, Miguel. Até daqui a pouco.